Fala galera, beleza? Olha aqui, esse é o meu mais um vídeo. Galera, no vídeo hoje estou aqui com mais uma série nova no canal, exatamente galera, seguinte, hoje estou aqui com o primeiro episódio da nossa série Minecraft Lendas, beleza? E seguinte galera, estou aqui nesse servidor, não tem ninguém online agora, mas seguinte galera, nessa série aqui está o Adriano, o Mão e o Cidro, gente, é a galera casa dos youtubers, então gente, a gente vai fazer mais legais aqui e eu deixo de fazer o que eu fiz ainda no Minecraft JTR, ok? Porque estava tendo problemas, galera estava fazendo tudo, né? E não deu para construir minha casa direito, né? Tipo assim, quis construir ela, construí ela, mas pô, que adiantar eu construir ela inteira para depois destruir tudo, né? Enfim, então aquelas guerras lá acabou que não... Não teve como eu terminar o que eu queria fazer, né, gente? Mas seguinte, galera, ele tem um... Que isso, velho? Meu Deus do céu, tá? Ok, seguinte galera, é... Eu quero fazer o que eu não fiz, né? Que eu queria fazer minha fazenda, ah... Pô, tem... Tem... Fala como é o nome desse modo aqui? É o... Mocrators, mano, tem Mocrators aqui, mano, dá para fazer uma fazenda, ah... Dá para fazer um parque dos dinossauros, né? Com o Worspaw, tem os dinossauros lá e tudo mais, mano, dá para fazer muita coisa e a coisa que eu Quero fazer aqui nessa série, eu quero fazer tudo, mano, quero fazer tudo, ah... E provavelmente, acho que de começo, acho que vou fazer uma casa nas nuvens, hein? Sério mesmo, galera, mas não vou dar spoiler agora para vocês, não, porque não... É, não vou fazer agora, né? Porque... Mas eu estou fraco aqui na série, né? Eu preciso pegar meus recursos aqui, né? Ah... E aqui por perto, eu acho que não tem... Acho que não tem nenhuma caverna, hein? Vixe, 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 vixe... Não vai ter nenhuma caverna aqui por perto, não, galera, eu preciso... Eu preciso... Encontrar uma caverna para eu poder pegar meus primeiros recursos Será que tem por aqui? Eu acho que não, hein? É, ele vai ter que andar um pouquinho, gente... Ok... Ah... Nossa, mano, não acredito que já achei essas vacas... Não acredito, mano... Caraca, velho... Ok, gente, essas vacas aqui tem bastante comida, né? Então, já vamos pegar elas aqui... Ok... Aí, pronto... Já temos aqui alguns recursos... E é isso aí, galera, eu espero que vocês gostem dessa série, lembrando, ó... Se você gostar, deixa o like, ok? Deixa o like aí para mim, ver se eu posso continuar com essa série... Beleza? E lembrando que, ó... Escola de Heróis não vai acabar, ok? A galera está perguntando aí, quanto que tem Escola de Heróis... Eita, que essa chuva... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Tô... 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 Aí, pronto... Beleza... Aí, galera, seguinte... Meu gravador parou de gravar... Eu já fiz algumas coisinhas aqui, já matei as vacas... Já fiz um monte de coisa... Né? Mas, seguinte, galera... Eu estava falando aqui... Que... Seguinte, Escola de Heróis não vai acabar, gente... Escola de Heróis não vai acabar, ok? Ela está um pouquinho aí, tipo... Tem um tempinho que eu não posto no canal... Porque eu me mudei de casa, para quem não sabe... Eu estou morando aqui com o Pedro, com o Mão e com o Adriano, né? E aí o que acontece, gente Pra eu voltar com a série Eu tive que providenciar um servidor Com a hospedagem de Minecraft O link vai estar na descrição aí Mas seguinte, gente Eu tive que providenciar um servidor com eles Porque não tem como Porque na minha outra internet Eu consegui hostear o servidor E nessa aqui eu não consigo Enfim, então eu tive que fazer isso daí Então a série vai voltar em breve Nessa semana e já volta E podem ficar tranquilos Enfim, gente Enquanto em busca da Kajeroe Também vai ter que ir dia sim, dia não Aqui no canal Enfim, vai ser nesse esquema aí E conforme os vídeos vão Pegando visualização Vocês vão curtindo aqui, passando no canal todo dia Aí dá pra postar Mais vídeos no dia Tipo 3 vídeos, porque eu tô postando um vlog E um Minecraft no dia Aí dá pra postar mais do que isso 3 vídeos por dia Enfim, gente Caraca, eu tava falando antes Antes de começar a gravar isso aqui Porque não tava gravando E eu tava querendo conquistar Uma girlfriend Olha só Essa aqui vai dar pra conquistar Já tá vindo aqui atrás de mim Já Olha só Olha só Viu uma flor na minha mão, meu irmão? Já quer me conquistar Tá ligado? Olha aqui Na verdade eu tenho que conquistar ela Não é? Ok Então vamos lá 3, 2, 1, i É, não deu certo Não deu certo, galera 3, 2, 1, i Não deu certo a mim? Tá, isso aqui é ouro? Isso aqui é o que? Isso é interesseira? Acho que essa aqui é interesseira, galera Não vou querer É uma flor É, tem Pera aí Essa aqui parece ser mais humilde, gente Parece ser mais humilde Ó, vem cá Meu Deus do céu Aê, pronta Aquela lá é interesseira Sai daqui Interesseira Interesseira Ai, meu Deus Vamos bater Não bati Tá, deu ruim Deu ruim Ai, briga de mulher Briga de mulher, galera Meu Deus do céu Tá, ok, gente Vamos Vamos sair daqui Vamos procurar alguns recursos aqui pra gente Né Ok A minha girlfriend já tá vindo pra cá De ter uma namorada aqui na série Né Enfim Não tem que nem pegar outra, galera Se pegar outra é traição, né Você começa a brigar aqui Dá ruim, galera Dá ruim, né Enfim Vamos lá, gente Será que tem alguma caverna por aqui nessa floresta? Eu acho que não, hein Eu acho Eita Ela ficou dentro da folha, mano Meu Deus do céu Sai daí, minha filha Sai daí, minha filha Ok E É, acho que dá suave, galera Tá suave Né Aqui eu acho que não Não tem nada de mal pra atrapalhar a gente Mas é Não tem caverna, cara É Não tem caverna por aqui, galera Isso aqui é uma É uma jungle, né Não vai ter caverna por aqui E caraca, ela tá sendo teleportada pra folha toda hora Será que eu encontro aquelas dungeons da 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 floresta? Eu acho que não, hein Acho que não É muito difícil encontrar aquilo lá, pô Mas tem muito recurso quando encontra É perigoso ter até portal gun Né Mas eu acho que Eita Tô ouvindo os barulhos estranhos aqui O que é que o nome do céu? Eita Tem que sair aqui, galera Senão ela vai morrer Meu Deus do céu Corre Sai daí, minha filha Aí, vem cá Ok, gente Pronto É suave agora Né Beleza Caraca, olha o tanto de girlfriend que tem aqui Meu Deus do céu, mano Caraca, tem muita Meu Deus Tá, ok Vem cá, vem cá, vem cá Vamos por aqui Beleza E É, eu acho que não vai ter Não vai ter dungeon por aqui não, galera Meu Deus do céu, mano Tá, ok Se eu encontrar alguma dungeon Eu volto com vocês Galera Que que eu falei com vocês? Que que eu falei com vocês Que tinha dungeon aqui? Sabia, mano Não Praticamente quase toda jungle tem, mano Ainda mais uma jungle desse tamanho Óbvio que ia ter, tá ligado? Não, joga manicure a chacin Óbvio, meu irmão Ok, gente Vamos lá Ahn Pera aí, pera aí, pera aí Vamos ter que Procurar uma forma de subir aqui, né Eita Tem o esqueleto aqui, meu irmão Cadê? É, não sumiu Ainda bem Beleza Vamos subir aqui então Né Ok E pronto Acho que você vai ficar presa aí, minha filha Acho que você vai ficar presa aí, ó Aí Pronto Beleza Subimos Ok Agora Ih, ferrou Essa dungeon aqui é diferente, galera Essa dungeon aqui é diferente, galera Não sei onde Opa Tem que tomar cuidado, gente Tem que tomar cuidado Pera aí Eu não quero ser trollado aqui não, mano Não quero ser trollado aqui não Mal comecei a ser, já vou ser trollado? Como assim? Como assim? Calma aí, pera aí Ó A gente conseguiu uma muda aqui Nada demais Né E Ué Cadê as coisas dessas de ângulo? Cadê os baús? Cadê tudo? Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, galera Pera aí Hum Eu acho que tá mandando a andar de baixo Ah, olha aqui, ó Descobri, ó Descobri, galera Passagem secreta aqui É, ela não dá em nada, né Ela não dá em nada, hein Opa, dá sim Uma dungeon diferente, galera Nunca vi essa dungeon aqui Não é a clássica do Minecraft, não Ô, louco Meu Deus do céu Minha nossa senhora, mano Caraca, velho Tá, ok, galera Ferrou Ferrou que isso aqui é a dungeon Muito complicado de fazer Mas, enfim Eu vou tentar fazer ela aqui Com alguns recursos que eu tenho, né Enfim Vamos lá Deixa eu colocar essa craft table aqui Beleza Agora, seguinte Vamos fazer aqui a picareta A gente vai ter que pegar Alguns recursos aqui Pra fazer pelo menos Uma espada de ferro, né, mano Senão eu tô ferrado, galera Aí Pronto, aqui, ó Tem pedra Tá suave Caraca, mano Eu tô ferrado, velho Pera aí Deixa eu dividir um pouco Vamos ver o Minecraft Aí, pronto E cadê minha girlfriend? Tem que fazer a espada pra ela Ah, ela tá aqui Boa Tem que fazer a espada pra ela Que senão ela vai morrer Né Ok Caraca, essa dungeon é muito grande, galera É muito grande Meu Deus do céu Tá Vamos lá fazer a espadinha aqui Beleza E pronto Fazer uma pra mim agora Eita É assim que se faz Aí Pronto, galera Temos aqui duas espadas E toma aqui uma pra você Toma aqui uma pra você Aí Pronto Ela tem a espada E agora vamos pra guerra Ela roubou uma espada Eita Talvez pra tudo documentar Beleza, galera Prontinho Vamos fazer aqui uma picareta de avesso Também Uma picareta de pedra Pronto Aí Beleza, galera Prontinho Tamo de boa agora Vamos lá Deixa eu invadir essa parada aqui Ó Sai 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 Meu filho Ataca eles Cadê minha girlfriend Ataca eles aqui Ó Caraca Não Morri 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Sai daqui Sai 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 Não Tô batendo nela Tá viva Tá 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 Bem Tá Bem Mas ficou Não Beleza Galera Olha Temos aqui Iron Protection Né Tá Suave Será que tem que me colocar armadura nela Eu não sei se tem como Mas eu vou tentar Né Vou tentar Né Não tem como Não tem como galera Não tem como não Tá Beleza O que é isso Não pode sair do coração dela Tá Ok Tá suave Bate nele aí Bate nele aí Vai Nossa Ela vai acabar morrendo Meu Deus do céu Ué Não bate nele não Caraca Esse critério é grande É grande hein Ô louco Tá Ok galera Matamos Ai Que que tá spawnando Beleza Bom saber Bom saber Ok Ah Eu vou dar uns lixos aqui Que eu peguei muita coisa desnecessária Né Tipo Ah Isso daqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Essas coisas aqui também Desnecessárias Beleza Isso aqui também Pronto galera Acho que É Ah Pera aí Caraca mano A gente já pode fazer uma mochila Ô louco galera Ô louco Temos aqui uma mochila Mano Caraca Nem lembrei disso Beleza Já temos aqui uma mochila Agora Ai Cai Meu Deus do céu Tá Vamos subir lá de novo Galera Porque Eu preciso de uma portal gun Gente Meu Deus Sai daqui Caraca Eu acho que Perde essa dungeon Deve ter Portal do Eu enche Com esses bichinhos Ô mulher Para de gritar Aí minha filha Aí pronto Aí pronto Galera Será que tem uma coisa Boa Sabe que zumbi Eu vou morrer Eu vou morrer Ferrou Galera A gente tem que ir muito rápido Tem que ir muito rápido E quebrar aquele negócio Ai meu Deus Pera aí Eu preciso de uma coisa Calma aí Calma aí Calma aí Volta Minha filha Está presa aí agora Está presa aí agora Minha filha Ela vai morrer Não Eu tenho que salvar ela Não Ela morreu Meu Deus do céu Ela morreu Gente Eu tentei salvar Mas não deu Aí Caraca Aí galera Prontinho Prontinho Agora sim Tenho paz aqui Já posso Opa Tem mais o diamante É louco Tá E essa espada aqui é boa Gostei Gostei dela Beleza Prontinho Temos aqui Muita coisa boa Para a gente Já estamos protegidos Nós estamos protegidos Lembrando Sempre tem coca tocha No lugar ali Não posso esquecer disso Tem comida aqui também Vou pegar tudo Galera Vou pegar tudo E vou aproveitar Vou jogar esses lixos aqui Tudo fora Isso aqui não preciso Nem isso Eu morri muito Olha isso Morri demais Galera Caraca Foi muito difícil Meu Deus do céu Tá Mas essa danja aqui É um pouco complicada Eu fui temor De tentar entrar Ela logo No meu primeiro episódio Mas enfim Gente Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Tem um cara preso Aqui Não vou nem Libertar ele não Beleza Vamos ver O que tem Pesse lado aqui Cara Eu quero encontrar Uma portal gama Não vou encontrar Uma portal gama Vou ficar feliz Ai meu Deus Sai daqui Sai 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 Meu Deus do céu Sai Sai Aí Pronto Beleza Tocha Aí Pronto Beleza Sempre lembrar De colocar tocha Nesses mob spawner Aí Ai meu Deus Sai daqui Meu filho Sai daqui Você é chato Ô louco Ô louco Pera aí Sai daqui Tem aqui Deve ter algum Spawn aqui Ah tem Sabia 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 Que tinha Aí Pronto Beleza Agora Será que tem Algum Mais baú Por aqui Ou sei lá Só lá embaixo Que é mais tranquilo Galera Mais tranquilo Não Mais agitado Deve ter umas coisas melhor Deve ter Certeza Aqui em cima Já tem diamante Imagina lá embaixo Tá ligado Lá embaixo Vai ter tudo Tudo mesmo Aí Pronto Quebrei Nice Galera Prontinho Nossa Quase morri Caraca Eita Eita Sai Tocha Pronto Caraca mano Eu sempre esqueço De colocar tocha Sempre esqueço Pronto Aí ó Temos aqui Uma esmeralda Tem bastante coisa Aqui Sharpness 1 Ok Isso aqui também É pra um Poison Poison De bebê Não serve pra nada Né galera Quem quer beber Porção Né Enfim Acho que agora Tá suave Acho que agora Já tá suave Vamos lá Então vamos descer Essa parada aqui Onde que desce Eita Onde que desce aqui galera Esqueci Meu Deus do céu Tá Acho que é pra cá Eita Sai daqui Sai daqui Meu Deus do céu Meu Deus Sai Pronto Deixa eu comer alguma coisa Aqui galera Tá tenso Tá tenso Bebei esse aqui também Aê Ok gente Então vamos Ai Que 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 eu bebi Que que eu bebi Meu Deus do céu Mano Tá tudo girando Ok Beleza Agora tá de boa Eu tô lento Não Agora tá de tomar de boa Beleza Caraca Mano Olha o que me meter Mano Olha o tanto zumbi Que tem aqui Velho Meu Deus do céu Galera Meu Deus do céu Tá ok Vem cá então Ó Vocês conseguem matar de boa Tchau Sai Não Você não Você não Você fica Você fica Você fica Sai daqui Moleque Sai daqui Moleque Meu Deus do céu Caraca Galera Aê Beleza Nossa Mano Olha o tanto zumbi Que tem aqui Velho Não vou morrer Pra esses bichos não Não vou morrer pra esses bichos não Sai daqui Sai Meu Deus Sai Nossa Vou ter que entrar dentro Pra faz spawnar Meu Deus Sai Caraca mano Não para de vir No mob Pronto Aê Beleza Caraca Sai Caraca Caraca É muito forte Mano Eles não morrem Mano Eles não morrem Aê Sai 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 Aê Aaaaa Não acredito Cai Meu Deus Cai na armadilha Mano Eu fui trollado aqui Velho Não me concedo aqui Agora Eu não tenho bloco Mano Caraca Velho Não tenho bloco Mano Tá Ferrou Gente Vou ter que Dar um jeito Pra sair daqui Velho Meu Deus Meu Deus do céu Tá Ah Não acredito Que eu fiz isso Não acredito Que eu fiz isso Tá Ok Agora vai Aí Pronto Gente Ok Agora a gente tem que pegar Bloco por bloco Aqui Senão a gente não sobe Né Ok O que tem aqui Eita Tem ferro Nossa Mano Tem bastante coisa boa Aqui Ok Você sai Você sai Moleque Sai daqui Também Pronto Aí Olha só Não Meu Deus do céu Sai daqui Sai 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 Caraca Olha o tanto zumbi Que tá vindo aqui Mano Meu Deus Sai Nossa Vou morrer Vou morrer Vou morrer Meu Deus Sai 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 daqui Disco zumbi Disco zumbi Sai Nossa Mano Não para de vir Ferrou Galera Ferrou 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 Caraca Mano Nossa Mano Que isso Sai Sai Caraca Não vai parar de vir Zumbi Não Meu Deus do céu Tá Ok Sai Moleque Aí Pronto Nossa Tô vindo uns barulhos estranhos Mano Aí Pronto Deixa eu ver o que eu posso comer aqui Comer esse peixe Comer esse peixe aqui Porque né Tá complicado Gente Tá complicado Né Ok Agora é o seguinte Vamos lá Vamos correr aqui Pra ver se a gente consegue quebrar uma coisa Ai meu Deus Meu Deus do céu Tá Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Meu Deus Sai Caraca Ferrou Ah Não Não dá Gente Não dá Não dá Galera Não dá Impossível Mano Ok Vamos ver se tem uma coisa por aqui Se não tiver Eu desisto dessa dungeon Porque essa dungeon aqui Tá complicada Gente Tá complicada Galera Sai Sai daqui Esqueleto Meu Deus do céu Mano Sai 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 Caraca Ele não morre Aí Pronto Beleza Galera Caraca Aí Deixa eu spawn Zumbi Aqui Mano Para de me bater Zumbi Vou morrer Terro Terro Ok Galera Estou aqui de volta Meu Deus do céu Mano Tá complicado Consegui quebrar aqui Até que enfim Mano Esses mob Spawn Lixo Ok Gente Beleza Vamos ver Opa Tem diamante Aqui Ô louco Pera aí Vamos pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Fora Ok Essa botinha Eu aceito Né Ok Opa Tem stone Aqui mano Que isso Stone bruta E essa salame Também vou pegar Beleza Será que tem mais baú Por aqui Eita Mais zumbi Caraca Tem que quebrar isso aqui logo Sai Sai Tem que cobrar muito Tem que cobrar muito Vai Boa Boa Pronto Vamos quebrar isso aqui Rápido Nice Beleza Beleza Eita Essa dungeon Aqui em cima É Ok Não tem nada Galera Não tem nada E aqui também Não tem nada Beleza Sai daqui Sai daqui Zumbi Galera O mais chato Que tem nessa dungeon Que tem muitos zumbis São fortes mano Tem a madura melhor Que a missa Desumilde Desumilde Aqui ó Tudo desumilde Tudo desumilde Né Ok ó Vamos ver O que tem por aqui Será que é uma coisa boa É Não tem nem baú aqui não Aqui eu já vi Se não me engano né Ok Sai Nossa Onde tá nascentes zumbis Onde tá nascentes zumbis Meu Deus do céu Tá ok Sai Sai daqui Caraca mano Ele é muito forte É muito forte mesmo Olha lá Não morre Aí Esse peitoral aceito Obrigado Ah Tá quebrando mano Filho meu Ok Sai daqui Sai correndo Sai fora Sai fora galera Não dá pra ficar aqui não Aí Beleza E será que tem mais baú por aqui Tem Tem um aqui Boa Aí Slow nesse Não Slow não quero não Ai Sai daqui Nossa mano Tô com medo Tô com medo De jogar o zumbi aqui Meu Deus do céu Tá Ok Peguei Peguei tudo Peguei tudo Beleza Pronto Agora vamos descer naquela área Que a gente tava Nossa Ainda bem Caraca mano Que cara chata esse zumbi Meu Deus do céu Tá Vamos subir aqui galera Prontinho Ai meu Deus Essa parte que é muito chata Velho É muito chata mano Tá Vamos guardar algumas coisas aqui Nosso baú Nosso baú não Nossa mochila né Porque baú aqui não tem Beleza E Aí Prontinho gente Agora vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ver o que tem aqui Eita O que é isso aqui Lead Lead do céu Crash Tá de boa Aí Ai caraca Ai caraca mano Tá ok Sai daqui zumbi Eu preciso quebrar Se spawn tudo aqui Caraca Quebrei 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 Tchau Sai Nossa mano Ferrou Caraca galera Ferrou muito Ferrou muito Olha o tanto zumbi Que tem aqui Olha o esqueleto Ah Meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui você Ok Estão brigando Entre si ali galera Sai Caraca galera Olha o tanto zumbi Que tá vindo aqui mano Meu Deus do céu Ok Passa por cima Aí Beleza Vou fazer ponte aqui ó Fazer ponte Aqui é estratégia Meu irmão Aqui é estratégia Vé Aí É só um esqueleto Não vai tirar Que senão eu vou ficar Bolado hein Pera aí Vou fazer proteçãozinha aqui Aí Pronto Não vou cair Não vou cair Beleza Não vou conseguir quebrar daqui Vou ter que quebrar mais Caraca mano Olha a estratégia do moleque mano Não Não acredito Não acredito Cai um creeper daqui mano Cai um creeper daqui mano Ah mano Desisto Desisto galera Desisto que ela dá Dungeon mano Pelo menos eu consegui aqui Quantos diamantes eu consegui Quantos 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 Cinco É uma boa né Já consegui fazer uma espada E uma picada de diamante Isso é muito bom pra gente Conseguimos evoluir bastante nesse episódio Meu Deus do céu galera Mano Eu morri muito Mas mano Foi complicado Foi complicado Já fui na dungeon mais difícil do jogo Né Justamente pra Pra tentar Conseguir o máximo de recursos possível Né gente É isso aí Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E galera Ai meu Deus do céu Tem Ah mano Olha o transubir que tá vindo aqui Caraca Tá no rádio isso aqui Só pode galera Enfim gente É isso aí Espero que você tenha gostado Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau, tchau.